Fala galera, eu sou Yuri Saraiva e eu estou aqui para te dizer 5 coisas que você ainda não sabe sobre a Reforma Protestante. E o primeiro deles é que a Reforma Protestante é um berço da igualdade e da liberdade. Se hoje nós vivemos numa sociedade igualitária, numa sociedade libertária, isso tem uma semente muito forte lá na Reforma Protestante. Por quê? Porque Lutero, uma das suas bandeiras, do seu lema da Reforma era que todos são iguais perante a Deus. O famoso sacerdócio universal. Isso reverberou nas camadas mais profundas da sociedade. Onde iniciou a luta contra a escravidão, contra o racismo, o tráfico humano e a prostituição. Então se hoje nós temos bandeiras, nós precisamos saber que há uma raiz, 517, através da vida de um homem e diversos outros reformadores que o acompanharam. Um segundo e tão importante é o empoderamento das mulheres. Sim, a Reforma Protestante, ela deu voz a muitas mulheres. Mesmo no mundo dominado por homens, e eu diria pelo machismo, nós tivemos grandes mulheres reformadoras. Eu queria salientar uma, eu queria destacar uma. Catarina Vambora, que eu diria que ela é a mãe da Reforma. Sim, ela era a mulher de Martinho Lutero, mas ela vai muito além de ser apenas esposa de Lutero. Ela tinha voz, e voz ativa na mesa de debate da Reforma Protestante. As 95 teses que Lutero desenvolve, Catarina Vambora, ela tem voz ativa em muitas delas, nesse desenvolvimento. Ela vai muito além da influência nas 95 teses. Ela tinha influência na sociedade, ou seja, na área da saúde, onde ela lutou por melhoria nos hospitais. Ela recebia refugiados, abrigava esses refugiados, além de lutar pelos direitos de prisioneiros, para que esses prisioneiros fossem julgados ao rigor da lei, que a lei não fosse exacerbada e julgamentos muito rudes fora da lei fossem feitos para aqueles homens e mulheres. Então, você que é mulher, estude sobre o Catarina Vambora, estude sobre as reformadoras, e você vai encontrar ali grandes mulheres que vão poder te influenciar, que foram empoderadas pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós temos a esfera da educação. Eu diria que é uma das mais influenciadas pela Reforma Protestante. Por quê? Porque se você for ver, Lutero, ele traduz a Bíblia do latim, uma língua praticamente inacessível, com 90% da camada da sociedade alemã, e traduz para a língua mais falada na época. Então, só a partir daí, a Bíblia é utilizada para quê? Para a alfabetização das camadas mais pobres. Então, temos um avanço na educação. Centenas, diria milhares, de pessoas sendo alfabetizadas através da Bíblia. Tem um reformador chamado Zulínglio, que era parceiro de Lutero, e ele caminha em direção à Reforma na Educação. E ele funda centenas de escolas através de princípios bíblicos, e onde utilizava a Bíblia para alfabetizar crianças, jovens e adultos. E eu vou além, fundação de universidades através da Reforma Protestante. Eu quero citar três para vocês aqui. A Universidade de Yale, fundada em 1640. A Universidade de Harvard, fundada em 1646. E a Universidade de Princeton, fundada em 1743. Então, nós vemos a Reforma Protestante plantando uma semente muito importante na área da educação, da ciência e do conhecimento. Se hoje, essas três universidades têm entre si dezenas de prêmios nobres, têm uma influência na Reforma Protestante. E um quarto fato, nós temos, que eu diria, a transformação política e social. E até mesmo econômica. Porque em uma das suas teses, Lutero bate muito forte nos tributos que os camponeses, os produtores rurais, eles tinham que pagar as famosas indulgências, que eram exorbitantes, que sustentavam um clero e um reinado dentro do seu conforto e muita coisa além do que necessário. Então, Lutero, ele bate nessa tese da Reforma, que eu diria, econômica e tributária. Dando liberdade econômica para esses camponeses que já sofriam tanto. Para não serem tão explorados pelo clero e pelo rei. Então, se temos liberdade econômica, é fruto da Reforma Protestante também. Em último lugar, e não menos importante, é o fato das mídias sociais. Ou eu diria, da imprensa. Lutero, ele tinha um amigo chamado Gutenberg. Gutenberg é o pai da imprensa. Ele meio que inventa a imprensa anos antes da Reforma Protestante. Porque antes os livros, eles eram escritos à mão. Então, Gutenberg, ele inventa um mecanismo industrial de fato para prensar esses livros. Por isso, chama-se imprensa. E essa imprensa de Gutenberg, ela é fundamental para que aquela Bíblia que Lutero traduziu no latim para o alemão fosse difundida nas camadas da sociedade. Ou seja, a imprensa servindo de forma fantástica, exercendo o seu papel para difundir o conhecimento, para difundir uma grande revolução. porque nós sabemos que a Reforma Protestante ela é a explosão de um movimento que vem antes, que é o renascimento, o renascentismo. Então, a gente vê todo esse conhecimento, esse borbulhar de conhecimento e de reforma em várias áreas da sociedade onde a Igreja Protestante, onde eu e você fizemos parte. Ou seja, nós temos hoje mídias sociais, uma imprensa livre, a Igreja Protestante, através de Lutero e dos reformadores, teve um papel muito importante para que isso acontecesse e nós vivêssemos em uma sociedade livre, com conhecimento, com liberdade de expressão, principalmente. Então, galera, esse é o nosso vídeo sobre os cinco fatos que você ainda não sabia, que agora você sabe. Então, se você gostou, comenta aí o que você achou, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e faz ele chegar a milhares e milhares de pessoas, que eu tenho certeza que é um conteúdo precioso. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto